Boas pessoal, que que é, mentira. Fala aí pessoal do YouTube aqui que fala, Game of the Goku fazendo um novo vídeo agora do As Aventureiras 2, gente. Eeeeee, tamo aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tamo aqui com o Joss, aqui com o Metal, que eu não quero que eles falem nada, vambora. Vambora, vambora pro Nether, vambora pro Nether. Hoje eu tô embrasado. Gente, vocês devem estar perguntando, eu tenho 17 timas e por que eu tô com peitoral de ouro? Por que essa textura é bem bonita com o peitoral de ouro? Nossa, lindo igual o English. Nossa, cai na lava, vocês não. Eu não. Nossa. Ô, você tá ouvindo um barulho de gas? Ô, Joss? Tô, tô. Peraí, 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 peraí. Queimou até a morte, nossa, que violência. Estou falejando. É, o... Tô, falejando. O Goku vem, me segue. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô farejando uma coisa aqui. É, o Zoeira e o Davidson não tão lá, nem o Davi. Que eles são, eles são... Ô, cuidado, eles tão batendo. Quem bateu nos Homem Pigaman? Ei, tá porque eles tão me batendo. Eu não sei. Nem eu, não fui eu, não fui eu. Nem eu, eu sou eu. Eu sou eu, sou eu, sou eu agora. Mata ele, ele vai matar. Cadê você, Guilherme? Toma no portal aqui, bateu nos Homem Pigaman. Cara, quem bateu primeiro nos Homem Pigaman? O meu fui eu. Otávio, onde é que cê tão enfrentado? Não, eu cheguei agora. Me segue, me segue. Estou farejando coisas maravilhosas por aqui. Beleza. Nossa, eu vou seguir embrasado por aqui. Já consegui perder, Pizete. Aceito. Sai fora, você tá falando aí com o cão de guarda aqui. Nossa, falou que é um cachorro esse cara. Achei, 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 achei a fortaleza. Cadê? Achei, aqui, ó. Aqui é a fortaleza, mano. Seu zoando, sai fora. Aqui, ó, vem cá. Olha o começo dela ali, ó. Tá uma porrada, não sei se foi mentira, velho. Você vai queimar até a morte. O que que diz aqui, então? Mais partes de chegar. Valeu, cara, falou. Fui, tchau. Ah, tô pegando fogo. Ah, bom, a fortaleza. Vambora. Gui. Pegando fogo. Aí, parou, Gui, vem. Desolveu que pegue, mano. Vem. O nosso objetivo aqui é... Oh, o ItaSk, ele tá atrás de você. O quê? Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. O Jorge, tá batendo no Jorge. Mate aí, Jorge. Pega a cabeça. Jorge, Jorge, o aventureiro. Olha o outro ali, olha o outro aqui, olha. Tem outro aqui. Matar o Blazer, né, gente? Ai, não deu a cabeça. Cadê, cadê o Cacha? Não, velho, não quero dar a cabeça. Vocês querem fazer o ItaSk, é isso mesmo? É, lógico. Ele não quer dar a cabeça, sim. Pô, como é que tá me ajudando? Eu não te fiz nada, Zonbib Pigman. Eu não te fiz nada. Ah, achei um baú. Será? Nossa, o Marcelo. Ah, você pegou, vacilo. Deixa o baú pro pessoal ver do YouTube. Coloca no baú pro pessoal ver. Ó, vou, vou. Ó, a gente achou o Marcelo uma armadura de cavalo de ouro. Bota aí pro pessoal ver. Ó, já vamos ter o nosso boneco, filho. Nosso boneco. Aqui na minha mão, pessoal, ó. Uma cela. Nosso bonecão. E uma armadura. E eu acho. Ó. Droga, achei Blaze, achei Blaze. Vou matar uns aqui. Comi, comi, não que é a principal deles. Ô, eles não tão nascendo. Mas não que é a principal. Vai Blaze, nasce. Onde, onde, se saíram do... Não, tamo aqui, saque reto. E vira. Vai Blaze, nasce. Não, não mata, tem que chegar alguém. Eita, mata. Mata, 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 mata. Matei, pessoal, espera, 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 ele nasce, espera, ele nasce, ele nasce de novo. Não, 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 não. É uma arbitragem isso daqui. Mas, sem a trap. Volta aqui, Blaze. Pelo amor de Deus. Vamos, vamos, vamos. Vamos quebrar o respawn. Vamos quebrar o respawn. Não, não, não. Aprei. Vamos lá com o Jost. Sigue. Onde que é? Onde o Jost foi? Ah, vem pra cá. Vamos seguir por aqui. Eita, pulzão. Mano, o que mais dá pra explorar aqui? Ah, bom. Você dá pra fazer isso? É uma fortaleza? Não é uma fortaleza complexa daqui. Tem que achar a outra metade dela. Achei o Jost. Pelo menos achamos uma selinha. E uma armadura de ouro. Achei o Jost. Tchau, tchau. E aí 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 E aí